Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Unify, Centro Universitário de Adamantina. Muito bom dia! 11 horas e 40 minutos. Você está acompanhando uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional. Atravessa o site folharegionaladamantina.com.br. Começa a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E está ao meu lado a professora doutora Márcia Zivioli Bellini, que é pró-reitora de pesquisa e também de pós-graduação do Centro Universitário de Adamantina Unify. E nós falaremos a respeito do trabalho desenvolvido por ela nestes quatro primeiros meses de trabalho. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio do Centro Universitário de Adamantina Unify e também da transmissão de internet por via rádio, a Adastel. Professora, bom dia! Inicialmente eu gostaria que a senhora dissesse que a avaliação pode ser feita nesses quatro primeiros meses à frente da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Bom dia! Bom dia a todos! A primeira avaliação que a gente faz na nossa gestão, nos quatro primeiros meses da nossa gestão, é muito positiva. Nós estamos há pouco tempo, quatro meses, não tem muita coisa ainda para a gente dizer. Mas nós iniciamos já de cara com a aprovação de um projeto de iniciação científica junto ao CNPq. Esse projeto a gente tem uma verba, esse projeto do CNPq é da chamada Universal. Nós temos uma verba exclusivamente para esse projeto de 40 mil reais. Dentro desses 40 mil reais é para compra de equipamentos, para materiais de consumo, para bolsas de iniciação científica. Então nós já de cara, já em julho mesmo, a gente já teve essa boa notícia. Seguindo ainda, nós tivemos também dentro dessa linha de iniciação científica, mais cinco bolsas também do CNPq para pesquisa. Então, esse é dentro da gente do programa chamado Pbq, que nós temos também hoje, cinco bolsas de iniciação científica com projetos de pesquisa acontecendo. Fora os projetos com bolsa, nós temos também o que a gente chama de Pbq, que é o programa voluntário de iniciação científica. Nós temos cerca de dez projetos acontecendo também no nosso centro universitário, com alunos trabalhando, com professores orientando. Então, muita coisa acontecendo. Fora várias parcerias com instituições de pesquisa de renome, como o Nesp e o Unifesp, que a gente pode falar também um pouquinho mais detalhadamente. Então, muita coisa boa acontecendo. O SIC, que aconteceu aí semana passada. Tivemos um encerramento, que foi também muito, muito legal. Um evento que realmente tivemos destaque aí na sociedade. Então, muita coisa boa acontecendo nesses quatro meses. 11 horas e 44 minutos, você está acompanhando uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Para você que se conectou agora no site folharegional.com.br, está ao meu lado, no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina, a professora doutora Márcia Ziviolli Bellini, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unifar. Professora, falando então a respeito dos congressos científicos, que nessa época do ano ganham um grande destaque na instituição. Gostaria que a senhora explicasse o que são esses congressos e também quais são os objetivos deles. Nós temos o SIC Unifar, o SIC Unifar Junior e o CTC Unifar. Isso. Então, são congressos científicos do nosso centro universitário, que acontecem já há 11 anos. São três congressos acontecendo concomitantemente. Nós temos o Congresso de Iniciação Científica 2017, que a gente conseguiu chamar de SIC Universitário. Nós temos o Congresso de Iniciação Científica Junior, que a gente chama de SIC Junior, e o Congresso de Pesquisa Científica, que nós chamamos de CTC. Cada congresso, especificamente, tem um público-alvo. O SIC Universitário é o que realmente é a iniciação científica dentro da graduação. O SIC Junior é pensando lá na garotada que está vindo do ensino fundamental, do ensino médio e que está interessado com pesquisa, esse incentivo que a Unify tem com relação a esses alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada, incentivando esses alunos a apresentarem os seus trabalhos de iniciação científica. E, por fim, o CTC, que é voltado para aquela pesquisa já feita na pós-graduação. Após o aluno já se formou, ele já se graduou, mas ele quer continuar a sua parte de pesquisa. Então, uma pós-graduação lá do Censo, um mestrado, um doutorado, e ele vem e apresenta o seu trabalho no nosso Congresso. Então, são três congressos acontecendo concomitantemente. E, professora, nós tivemos a premiação desses congressos que aconteceu na manhã do último sábado. Você vai questionar o CTC, como foi essa cerimônia de premiação? E também, quantos trabalhos foram ao todo, ou, especificamente, de cada coisa, quantos trabalhos foram premiados? Ok. Nós temos, então, como é de praxe, todos os congressos de iniciação científica, premiar os melhores trabalhos. Quando eu tenho a apresentação dos trabalhos durante o congresso, esses trabalhos, eles são divididos em grandes áreas, e dentro dessas grandes áreas, eles são divididos em categorias. Então, cada uma dessas categorias foi... A banca avaliadora, no dia do congresso, atribuiu notas para esses trabalhos. Os melhores trabalhos, os que receberam a melhor nota dessa banca, receberam o que a gente chama de menção honrosa. Então, nós tivemos muitas menções honrosas, isso dentro de cada categoria. Nós tivemos, por volta, até de 200 menções honrosas. Essas menções honrosas, a gente tem uma média de 15% de todos os trabalhos apresentados. Então, são 15% dos trabalhos apresentados que foram melhor avaliados. Então, esses receberam a menção honrosa. Desses trabalhos que receberam a menção honrosa, nós tivemos que escolher um melhor trabalho de cada categoria. Então, nós tivemos uma comissão que analisou novamente cada trabalho. São comissões com professores da área específica, de cada área, cerca de três avaliadores, três revisores avaliarem o mesmo trabalho, para depois a gente conseguir ter um trabalho que a gente chamou como o melhor trabalho, que foi o trabalho premiado. No caso do SIC universitário, como nós temos três grandes áreas, que é ciências humanas, ciências exatas e agrárias, e ciências biológicas da saúde, em cada uma dessas três grandes áreas, nós temos quatro categorias, que é artigo de revisão, artigo de relato de caso, e artigo original, e a categoria resumo. Então, três grandes áreas, quatro categorias, então nós tivemos um total de doze trabalhos premiados no SIC universitário. No SIC júnior, nós estendemos um pouco, porque nós tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada categoria. No caso do SIC júnior, as categorias são diferentes, a gente estipula as categorias com relação ao nível de cada estudante. Nós temos o fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e ensino técnico. Então, dessas categorias, nós tivemos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Além disso, nós tivemos a categoria de maquete, que também entrou fundamental 1, fundamental 2, e uma categoria que enlobava tanto o ensino médio quanto o ensino técnico. E ainda, por fim, tivemos também o foguete, a premiação dos foguetes, os foguetes lançados com maior distância, e tivemos um destaque. Então, nós tivemos o nível 1, nós não tivemos, porque nós não tivemos nenhuma inscrição, nós fomos para o nível 2, nível 3, nível 4, e fizemos também uma premiação para o destaque, o foguetes destaque. Então, tivemos muita premiação. 11 horas e 51 minutos, você está acompanhando mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E se manifestaram através das nossas redes sociais, o Tiago, da Multintel, Sistemas de Vigilância e Monitoramento, está acompanhando a nossa entrevista, e também o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário de Adamantina, também acompanha esta entrevista. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unifar, e também da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. E, professora, falando agora a respeito dos convênios que foram firmados dentro das áreas de pesquisa e pós-graduação. O que nós temos de novidade no Centro Universitário de Adamantina? Com relação a... Eu não chamo de convênio, porque a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação não estabelece convênios. Nós temos uma coordenadoria específica para os convênios. O que a pró-reitoria, o que a gente próprio BG, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, faz, ela estabelece parcerias. Então, nós temos parcerias com instituições de ensino diferentes. No caso, nós estabelecemos duas grandes parcerias nesses últimos quatro meses. A primeira grande parceria foi com a UNESP, com o Laboratório de Cultivo de Células Tronco da UNESP de Assis. Junto com o professor titular, o professor doutor... O professor doutor Miguel, ele está lá junto ao... A UNESP de Assis. Junto com o professor João Tadeu Ribeiro Paz. O professor João Tadeu Ribeiro Paz é uma das pessoas que mais tem trabalhos publicados com relação à cultura de células tronco. E ele gentilmente abriu o seu laboratório para que nossos alunos dos cursos de Biologia, de Ciências Biológicas, do curso de Medicina e de qualquer outro curso da área de Biológicas ir até o laboratório dele durante as férias e fazer um estágio de Iniciação Científica. Isso para os nossos alunos é uma coisa muito grande, porque eles terão contato com o laboratório, um laboratório de ponta, com equipamentos de ponta. Ele faz extração e cultivo de células tronco de tecido adiposo. São células tronco mesenquimais, a gente chama de células estromais mesenquimais multipotentes. E essas células, elas são hoje usadas para tratamento de lesões de pele, elas são usadas para tratamento de efizema pulmonar já comprovado. Então, é uma oportunidade muito grande para os nossos alunos estarem em contato com o laboratório, que é um laboratório de ponta, com equipamentos realmente diferenciados. Além dessa parceria com a UNESP, com o professor João Tadeu Primeiro Paes, nós temos também uma parceria que nós estabelecemos há pouco, foi no mês passado, desse mês, na verdade, no início desse mês, eu e o vice-reitor fomos até a UNIFESP a convite do professor Murchede. O professor Murchede, ele é pró-reitor de gestão de pessoas da UNIFESP e ele é professor responsável, titular da cadeira de cirurgia. E ele convidou a UNIFEI a estabelecer essa parceria junto à disciplina de cirurgias. Então, agora, nas férias, com o apoio da UNIFESP e da UNIFEI, os nossos alunos de medicina e de medicina veterinária e também os nossos docentes estarão participando de um curso teórico-prático de cirurgia, de técnicas cirúrgicas. Lá na UNIFESP, dentro dessa disciplina, eles têm um centro cirúrgico extremamente equipado, com capacidade para oito cirurgias com comitantes experimentais. Ele abriu vaga para 60 alunos nossos de medicina e de medicina veterinária. São duas semanas de curso, curso intensivo, um curso teórico-prático de técnicas cirúrgicas. Então, mais daí, um incentivo aos nossos alunos, lembrando que é para os cursos de medicina e medicina veterinária também. E pensando também numa capacitação dos nossos alunos para uma segunda parceria com a UNIFESP, também dentro dessa disciplina de cirurgia, de iniciação científica para os nossos alunos durante as séries. Então, bastante coisa aí, também bastante parceria bem interessante para os nossos alunos e também para os nossos docentes. 11 horas e 56 minutos, este é o programa Entrevista da Semana, transmitido diretamente através da site foliaregionalamantina.com.br, através da TV Folia Regional. Estamos entrevistando a professora doutora Márcia, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UNIFESP, o Centro Universitário de Adamantina. Professora, falando agora a respeito, para finalizar, dos cursos de pós-graduação, o que já há previsto para o ano de 2018 e também em relação à pós-graduação e ensino à distância na UNIFESP? Ok, pós-graduação. No início, já no início da nossa gestão, nós percebemos a necessidade de dar escrita de um novo regulamento dos cursos de pós-graduação. Então, logo que nós assumimos essa pró-reitoria, nós já iniciamos a escrita do novo regulamento. Esse regulamento, ele já foi aprovado tanto pelo nosso Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, o ELSEP, quanto pelo CONSUL, que é o Conselho Universitário. Então, nós já estamos com um novo regulamento dos cursos de pós-graduação. A principal diferença do atual regulamento para o antigo é que os nossos cursos de pós-graduação Lato Senso, agora, serão em módulo. Antes, o aluno começava o curso e tinha que terminar esse curso. Sendo ele um ano, sendo ele um ano e meio, sendo ele dois anos. Agora, não. Agora, os cursos de pós-graduação Lato Senso são em módulos e esses módulos, eles têm no mínimo 180 horas de duração. Sendo que, no final de cada módulo, o aluno pode optar em pegar o certificado de um curso de pós-graduação de aperfeiçoamento. Então, um aluno que fez a sua inscrição e ele não vai conseguir dar sequência, ele pode, feito o módulo, ele pode já pegar o seu certificado. Não é um certificado de especialização Lato Senso. É um certificado de pós-graduação de aperfeiçoamento, mas a gente tem essa possibilidade. Outra possibilidade, que o aluno que não fez o módulo 1 e quer ingressar no módulo 2, ele também pode. Então, aquele aluno que perdeu a matrícula, perdeu a chance de entrar no módulo 1, ele não tem que esperar aquele curso de pós-graduação terminar para ele entrar naquele curso. Não, ele pode entrar no módulo 2, e depois ele volta e faz o módulo 1 e dá sequência e pode pegar a titulação, ou seja, ou de pós-graduação de especialização ou de aperfeiçoamento. Aí ele vai decidir conforme for a necessidade dele e a possibilidade dele. Com relação à sua segunda pergunta, que é com relação ao ensino à distância, o EAD. nós, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em conjunto com a Reitoria, estamos traçando estratégias para que o ano de 2018 seja oferecido o primeiro curso de pós-graduação à distância da Unify. Então, nós não estamos medindo esforços para que isso aconteça. nós teremos um ou mais, nós estamos ainda avaliando, curso, projeto, um projeto piloto. Esse curso de pós-graduação não vai ser 100% EAD, a gente trabalha com 80-20, 80% do curso é a distância, mas 20% a gente quer o aluno com a gente, porque a estrutura física da FAE é extremamente grande. Nós não podemos deixar isso de lado, nós precisamos ter um diferencial. Qual vai ser o diferencial do EAD da FAE, da Unify, com relação ao EAD de outra instituição de ensino? Vai ser esses 20% presencial. Vai ser esses 20% um cara a cara, face a face com o nosso aluno, aquele professor que preparou toda aquela aula que o aluno vê todos os dias na sua casa, no seu computador, ele vai ter contato com aquele professor. Ele vai conseguir tirar dúvidas com aquele professor. Então, eu acredito que esse vai ser o nosso diferencial do curso EAD com relação aos demais cursos EAD que a gente tem visto. Esse contato, esse 20% que a gente está trazendo o aluno para ficar com a gente, para ele tirar a dúvida, porque nós fomos alunos já, a gente sabe o quanto é importante esse contato com o professor, porque só ter aquela aula, aquele videoaula fica muito impessoal. A gente vai trazer esse pessoal para o lado também. Então, nós estamos trabalhando incessantemente. A Unify tem investido financeiramente também com a compra de recursos para a possibilidade de gravação das nossas aulas, porque isso envolve também a gravação das nossas aulas. Toda a parte de ambiente virtual de aprendizagem que também nós estamos trabalhando, porque não é simplesmente você instalar os dedos e o curso de EAD acontece. Tem todo um preparo por trás que nós estamos incansavelmente trabalhando para a gente conseguir, sim, para o ano de 2018 o primeiro curso de pós-graduação EAD da Unify. Muito obrigado pela presença. Meio dia e três minutos você acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E esteve ao meu lado aqui no estúdio da TV Folha Regional em Palantina a professora doutora Márcia Zibiori Bellini, que ela é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação do Centro Universitário de Adamantina Unify. Lembrando também que o programa Entrevista da Semana tem o apoio do Centro Universitário de Adamantina e também da Abacel que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Muito obrigado para você que nos acompanhou e eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!